Olá querida, a Alê Rosa aqui, passando para mais um tempo de devocional da Palavra de Deus com você. Eu quero continuar nosso estudo sobre Provérbios 31, sobre a mulher virtuosa. E hoje eu quero ler o versículo 11, que diz, O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganhos. Então, a Palavra de Deus, ela é recheada de analogias. Ela usa coisas simples do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, para que a gente possa compreender verdades mais profundas, verdades ocultas muitas vezes, mas que o Espírito Santo revela a nós. O Espírito Santo, que é o nosso ajudador, o nosso amigo, o nosso conselheiro, que Jesus deixou como presente para nós quando Ele subiu aos céus, para que nós não estivéssemos sozinhas. E Ele nos guia, na verdade, na Palavra de Deus. Então, aqui, nós vemos uma analogia dessas. Como eu comentei no último devocional, que a Igreja de Deus é a mulher virtuosa. Como o corpo, e nós, individualmente, também como Igreja de Deus. Como mulheres, mas como uma expressão, um pedacinho do corpo de Cristo. E quem é o marido da Igreja? Quem é o marido que confia nela? Quem que é o noivo da Igreja? Jesus, que vai voltar para buscar. E Ele, como Deus Filho, é o marido da Igreja. Então, Ele confia em nós. Muitas vezes, nós ficamos dando ouvidos a mentiras do diabo, que trazem pensamentos enganosos, não verdadeiros, pensamentos mentirosos e destrutivos para nós, de que nós não conseguimos, de que nós não podemos, de que nós somos falhas, de que nos falta isso, de que nos falta aquilo. Ah, deixa que outro pode fazer, deixa que outro sabe melhor, que outro tem mais condição, que outro tem mais tempo. E nós assumimos isso como verdade e como pensamentos nossos, muitas vezes. Mas isso é do diabo. Quando o nosso marido, quando Deus, quando Jesus, o Espírito Santo, eles olham para nós, eles não nos veem dessa forma. Eles veem que nós temos tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida. que nós não temos falta de nada, que nós somos perfeitas, que nós somos justas, limpas, e que nós sim podemos e somos dignas da aceitação dEle e daquilo que Ele coloca nas nossas vidas. Então, devemos sempre nos agarrar nessa verdade. Olha que texto tremendo que está lá no Salmo 139, que fala assim, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e ao meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás, por diante e põe sobre mim a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobre modo elevado. Não o posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá o guiar da Tua mão e a Tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa para Ti. Pois Tu formaste o meu interior. Tu me teceste no seio da minha mãe. Graças Te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As Tuas obras são admiráveis. Quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no Teu livro foram escritos todos os meus dias. Cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Quão preciosos para mim, ó Deus, são os Teus pensamentos. Olha que texto maravilhoso para nos fortalecer, para fortalecer o nosso espírito. E para que a gente possa trazer a nossa alma, o nosso corpo diante dessa verdade. Para caminhar e viver nessa verdade. Para que a gente tenha certeza de que Deus confia em nós. Ele nos conhece, Ele nos formou no ventre da nossa mãe. Ele nos viu lá quando ninguém podia nos ver. Aqui a palavra de Deus disse que antes que a palavra chegue na minha boca, Ele conhece tudo. E essa soberania amorosa, que conhece todas as coisas, mas olha para mim como única. Olha para você como única. Conhece cada particularidade, cada individualidade. Conhece cada desejo do seu coração. E como um Pai que ama, Ele tem o desejo de satisfazer esses desejos. E Ele sabe que aquilo que Ele depositou em nós é bom. E que o fruto disso é bom, porque a origem é nele. Nós temos o DNA dele. Os sonhos, os projetos que Ele colocou em nós, Ele sabe que é bom. E Ele sabe que nele nós somos capazes de fazer muito mais do que a gente possa pedir, pensar ou imaginar. Se estivermos ligadas nele. Eu já compartilhei algumas vezes, mas o Espírito Santo me lembrou de uma história que eu vivi com meu pai alguns anos atrás. Estava na casa dos meus pais, já era casada, já tinha filhos. Assim como os meus irmãos, tem meu irmão e minha irmã que também são casados, também tem filhos. E nós estávamos à mesa. E conversando, todo mundo junto, oito pessoas, mais a criançada correndo. Oito adultos, né? E o meu pai olha para mim, do nada, muda de assunto e fala, filha, por que você não se candidata a vereadora? E daí eu bem rapidinho falei, não pai, isso aí não é para mim não, não gosto disso e tal. E mudamos completamente de assunto e voltamos para a mesa, para lanchar. E o assunto que estava em questão, que eu nem me lembro o que era. Mas quando eu cheguei em casa, passou a noite. No outro dia de manhã, enquanto eu preparava o almoço, limpava as coisas na cozinha, o Espírito Santo falou comigo e eu me lembrei disso. E num primeiro momento, olha como que é o diabo. Já vem com pensamentos, sempre contrários à palavra de Deus. Sempre de dor, de preocupação, de amargura, de tristeza, né? E me veio uma tristeza, eu pensei, nossa, o meu pai já é idoso. Será que o meu pai está começando a apresentar sinais de demência, de Alzheimer? Porque as pessoas têm esse rompante, saem da realidade que estão, falam uma coisa nada a ver, esquecem, confundem e trocam. Imagine pensar isso de cara. Mas na mesma hora, o Espírito Santo falou, por que você está pensando besteira? Por que você está pensando coisa ruim? Da onde que eu sou um Deus que traz esse tipo de coisa? Sabe por que o teu pai falou isso? Porque o teu pai te conhece. O teu pai conhece você desde que você nasceu. Ele cuidou de você, ele te ama, ele te ensinou, ele te deu o melhor que ele podia. E ele sabe que aquilo que você quiser ser, você pode. Aquilo que você quiser fazer, você pode. E isso me trouxe a uma verdade que cada vez que eu sou bombardeada por pensamentos do diabo contrários à palavra de Deus, através de outras pessoas também, que muitas vezes falam coisas que não estão de acordo com aquilo que a palavra diz a meu respeito, eu me lembro disso. E me lembro que eu sou amada do meu pai, porque Deus disse, se o teu pai natural, que não é pleno, que não é soberano, que não detém todo o poder, que não detém todas as coisas, que não vê todas as coisas, que não está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele te ama sim, confia em você. E ele é teu fã, imagina eu. Como nós lemos no Salmo 39. Um amor soberano, mas que cuida da nossa individualidade, que ama, que guia os nossos passos e que quer nos ver bem. Os planos dele para nós são planos de paz, para nos dar futuro, um futuro e esperança. Então vamos nos agarrar cada dia a mais nessa verdade, sabendo que Deus é esta pessoa, este marido para nós, como pessoas, como igreja. Nele nós temos todas as coisas, a aceitação e a confiança plena. Não aceite mais pensamentos que façam você duvidar de você, façam você duvidar da palavra. Mas creia que nele você pode todas as coisas. E quando a palavra de Deus diz, e não haverá falta de ganho é, porque a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, é sim, que nós possamos viver uma vida plena e abundante. Não uma vida miserável, uma vida contadinha, mas em todas as áreas da nossa vida. Com inteligência, com criatividade, nas finanças, em todas as áreas, na saúde, em abundância, transbordando. Não tendo falta e sim podendo abençoar outras vidas com aquilo que nós temos. Amém? Continue abençoada, meditando na palavra de Deus.